Fala Kumbá! Agora olha nós aqui! Vamos testar aqui! Azezezecentos e cinquenta do meu brother aqui! Do Bruno! E desde já deixa eu te falar aqui! Esse bicho é fiado! E aí galera é o seguinte! A bicha é bruta! Azezezecentos e cinquenta! Depois no final vou botar umas fotos dela aí! Pra vocês darem uma olhada! E desde já o cara tá vendendo a moto! Vem! 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 A moto é doido! Rapaz! A bicha é boa demais! Vem! 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 A danada ali com ele! Hehehehe! Mano a moto é top! Vem! 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 Caralho velho! O painel dela é show aqui velho! E o esquema dela de pilotagem aqui mano! Porra! É confortável demais velho! Tu é doido! Olha moço! Essa curva aí! Esse deita na curva! Olha aí! Esse é monstro na curva velho! E aí galera! Vocês que não sabem fazer curva deitado? Olha aí! É assim ó! Olha lá na frente lá ó! É assim que faz curva deitado porra! Esse vídeo são comédia! Eita meu Deus! Meus amigos são todos doidos na cabeça velho! Eita mesmo! Só tá dando cheiro aqui na orla galera! Vocês que estão vindo pela primeira vez no canal! Seja bem-vindo! Júnior Tom! Rolando o cavalinho! Júnior Tom velho! Aqui direto de Barabá! Seja bem-vindo! Beleza! Seja bem-vindo aí ao nosso canal velho! Rapaz! Gostei da moto ó! O louco papazinho! É rapaz! O bicho aqui é bruto demais! Tá foi a danada! Embora! Ardejado pra mim! É! 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 Vou aproveitar também pra agradecer a galera que tá inscrito! Tá ligado! Tô ligado! Essa moto aqui ela só não é ABS viu galera! Esqueci de falar isso! Tá beleza! Então na hora de frear aqui né velho! Tem que tá! Não mano! Olha o danado aí! Coloquei as pedaleiras douradas nela hoje! Olha aí! Pedaleirazinha ali e tal! Ficou só o luxo! Tá vendo aí! É! Ficou gatinha! Ficou gatinha do papai velho! Eu vou arrastar os joelhos também! Igual eles fizeram né mano! Eu vou arrastar os joelhos também! Igual eles fizeram né mano! Vamos lá! Vamos lá! É doido velho! A picha é muito bruta moça! Errei a marcha! Família, estamos chegando a 3 mil inscritos, hein, galera Estamos chegando, graças a vocês Graças a Deus, primeiramente, é lógico, né Porque se Deus não quiser, nada acontece Mas graças a vocês aí, velho Tem compartilhado os vídeos aí, tá ligado? Tem divulgado o canal aí A galera tem abraçado a causa bacana, mano Vocês são foda, né, velho? Porra Vocês são sinistros Zica, zica, zica Quando chegar a 3 mil inscritos, a gente vai fazer o encontro aí, tá ligado, galera? Já fizemos o primeiro encontro aí dos inscritos A gente vai fazer o segundo, tá beleza? Lá, lá, acampada Estamos junto aí com o nosso parceirinho Zinho, então, nessa caminhada aí pelo YouTube, já é Também tem um canal no YouTube, o NPC, já tá aparecendo aqui, meu, até a torcida Segue com o vídeo do Júnior, que esse vídeo tá chave demais Foi, tamo junto, rapaziada A gente vai dar uma encostada aqui, tá beleza? Pra vocês dar uma olhada na moto aí, ó Vou deixar o contato do Bruno também aí, viu? Aí na descrição do vídeo Vou deixar o contato dele aí Quem tiver interessado na moto Tá beleza? Só fazer o contato com ele aí pelo WhatsApp e tal Mano, a moto tá filé De antemão eu já digo que a moto tá filé Dá uma molecadinha aí Dá um salve pro meu brother Lucão Lucão Motovlog que mora aqui também, véi Tomamos um banho, agora o cara deu um banho na gente aqui Acabou de lavar as motos Vamos ouvir o que o Pablo gira É doido Vamos parar ele no outro lado Aí no outro lado aí é melhor pra... Será que eu vou fazer um vídeo dela aqui pra vocês, tá ligado? Se estiver interessado na moto Você vem aqui, papai Fica aí com as imagens dela Mas não fica com as imagens do vovô ali não, olha aí Essas imagens aí Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL